Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem esse tassel de forma bem simples, bem rápida, com muito pouco material e que vocês podem confeccionar brincos, podem confeccionar chaveiros, várias peças com esse tasselzinho que é muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem e vou pedir para vocês curtirem o canal, darem aquele seu like, seu joinha e se inscreverem para que vocês sempre recebam as nossas novidades. Um forte abraço e vamos lá até o passo a passo. Unir meus dois fios e vou passar ele aqui em três dedos meus, tá? Vou medir dessa forma. Eu vou deixar sobrando uma pontinha e vou segurar aqui e vou passando pelos meus dedos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu passei dez vezes. Agora eu vou pegar aqui a minha agulha, vou pegar uma outra agulha aqui para puxar o meu fio. Vou segurar aqui com a agulha aqui em cima. Vou pegar com essa mesma agulha os dois fiozinhos que nós enrolamos e vou puxar aqui para dentro. Trago ele aqui para dentro. Segurar bem, tá, gente? E aqui mesmo eu já faço aqui uma correntinha para segurar, tá? Então, segurei aqui. Vou fazer mais outra correntinha para segurar o meu tassel. Aqui embaixo nós já podemos ir cortando. Vou puxar aqui para não perder e vou vir aqui com a agulha que é acertar direitinho para nós cortarmos aqui embaixo. Com a tesoura nós conseguimos alcançar os outros fiozinhos aqui da ponta. Bem melhor para cortar. Pronto, cortei. Agora sim, agora nós vamos poder arrumar aqui. os nossos fiozinhos. Aqui nós vamos dar uma voltinha com esse fio que ficou maior. Nós vamos pegar a pontinha dele para poder enrolar aqui em cima. Vamos pegar essas pontinhas maiores para nós passarmos aqui em volta. Então, eu passo aqui em volta. E busco, puxo aqui, ó, a pontinha. Assim, nós teremos aqui a nossa formazinha do tassel, tá? Vamos passar novamente. Mais uma vez. Mais outra vez. Aqui eu vou vir com a agulha menorzinha, vou inserir aqui e puxo essa pontinha aqui para dentro, para ele ficar escondidinho. Aqui embaixo nós podemos cortar, a agulha menorzinha do tassel. Aqui embaixo nós podemos cortar, a agulha menorzinha do tassel. Aqui embaixo nós podemos cortar, agitar essas pontinhas. Também vamos acertando aqui, né? Para ficar bem certinho. Aqui para garantir que não vai soltar, nós podemos dar até um nozinho nessas duas pontinhas aqui que nós colocamos, tá? E depois puxar com a agulha aqui para dentro e ir escondendo ele, tá? Então, esse não é o problema, não vai ficar aparecendo não. E é isso, gente. O tasselzinho está pronto, tá? Aqui é só vocês cortarem a pontinha. Eu gosto de cortar um pouquinho maior, porque se eu precisar de uma ponta, já tem. E aqui nós puxamos aqui, tá? E já está pronto o nosso tassel, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.